Abertura Não sei como rimar PJ Masks são os PJ Masks Os heróis de pijama são PJ Masks Montanha Lobinho Preso no meu grúdico dentro de novo Vocês vão ver, PJ Masks A montanha do Mister é minha Esse início é noturno Ele não entende, este lugar aqui é para todos Isso que é bom numa montanha É grande o suficiente para compartilharmos E ela é linda, respire esse ar Sinta essa magia misteriosa Talvez ela esteja me dando um pouco de poder extra também Você acha? Eu andei lendo sobre artes marciais Se quiser ser um mestre, precisa ser calmo e tranquilo Visitar uma montanha mágica até que poderia ajudar com isso Até a próxima montanha do mistério Montanha do mistério? Eu ouvi os mini ninjas falando sobre isso também Uma montanha seria perfeita para a diversão dos lobinhos Podemos acampar, torrar machimelos Eu gosto dos rosas Ah, pessoal? Vai ser a montanha lobinho Toda nossa Só para lobinhos Como as crianças de pijama atravessaram isso? Acho que temos que estar de pijama para conseguir Nem pensar, eu não uso pijama Você não pode me obrigar pelos para sempre Só precisamos de um plano bem inteligente Que tal um plano comum? Meditação O mestre Feng escreveu um livro inteiro sobre isso Você senta em silêncio e respira Perfeito para a montanha Ou para uma biblioteca calma e silenciosa Os livros de artes marciais Tem livros por toda parte E grudigrudento também E pegados Parece que temos um problema com lobinhos e ninjas Os PJ Masks já vão chegar Noite adentro partiu a salvar É noite na cidade E um time corajoso de heróis Está pronto para encarar os vilões malvados E impedi-los de estragar o seu dia He, he, he E aí, PJ Robô, consegue descobrir onde os ninjas estão? Ninjas presos na árvore? Para o felino móvel! O que aconteceu? Aqueles polguentos peludos cercaram a gente com o ataque da Alcateia. Roubaram o meu pergaminho da montanha do Mistédio. Os lobinhos querem ir à montanha? Isso não me parece muito bom. Mas dissemos que todos podiam compartilhar. Quem sabe eles só queiram ver a linda paisagem. Hip hip! Pessoal, vocês fizeram o movimento certo? É claro! Você que correu errado! Corra de novo, mais rápido! Parados! Para trás! Não podem nos impedir! Ah! Quem disse que impediríamos? Se quiserem ir à montanha, tudo bem. Só não façam nada de ruim. O quê? É ao contrário. A montanha do Mistério é para todos. Não! Só se estiverem na nossa Alcateia. É montanha lobinho agora. Eu primeiro! Não! Eu... Eu também! Acho que eles não entenderam a parte do para todo mundo. Nem pensar! A montanha é minha! Minha! Serpentes rastejantes! Supermúculo reabastou! Espelotacular! É o covil perfeito! Eu quero a cama de cima! Quero dizer, a pedra de cima! Vamos montar nossa base aqui! E parar qualquer um que queira subir! Colocar pegadas por todo lugar! Vamos assustá-los com nossas marcas territoriais! Ai! É só uivar para eles! Ai, puxa! É um outro lobinho! Um grande mau! Pessoal, é só um eco! É um nome engraçado para um grande lobinho mau! Não! Um eco é quando você faz um barulho e ele volta! Eu li isso em um... Ah... Como se chama? Ah! Lembrei! Um livro! Espelotacular! Caverna falante! Caverna oivante! Já chega! Saiam da minha montanha agora! Você terá que nos expulsar! Ora, quem diria? Você me deu uma boa ideia! DEDOS NINJA! DEDOS NINJA! Muito bem! Já chega! Parem com isso! Vocês não nos ouviram? A montanha é para compartilhar! Em vez de lutarem, deveriam aproveitar a montanha juntos! Os ninjas sabem tudo sobre ela! Podem mostrar a vocês! Chega de vocês, benfeitores! DEDOS NINJA! DEDOS NINJA! Com certeza! E pensando bem... Em vez de lutarem, vocês deveriam estar aproveitando a montanha juntos! Há! Sigam aqueles lobinhos! Está! Quase! Isso sim é um covil! Está trancado! Não se preocupe! Eu não faria você entrar lá de novo! Ah, oi, meus amigos peludinhos! Afastem-se! Esse lugar é nosso! É claro! Todos sabem disso! Isso tudo é a Montanha Lobinho agora! Mas seria uma honra transmitir o meu conhecimento sobre como entrar neste Palácio Lobinho! Não! Nós cuidamos disso! Ah, mas seria tão mais rápido desse jeito! Mal posso esperar para ver as feras peludas tão magníficas no Palácio que elas merecem! Ah, espelotacular! Isso! Mas cadê todo mundo? Ah! É mesmo um grande lobinho mau, pessoal! Ele vai me engolir! Trabalhem como um mau, Cateia! Vamos! Se não são os pestinhas de pijama, obrigado pelo plano! Que plano? Compartilhar a Montanha com os Lobinhos! Mas isso será difícil se não virmos os Lobinhos de novo! Vamos! Força Lobo Total! Vamos te pegar por isso! Hip Hip! Dedos Ninja Poder Dobrado! Eu quero essa Montanha livre de pelos! Não! É! A Montanha que era tão tranquila, agora é só oivos e ninjas voadores! Não! 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 Ah! 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 Os lobinhos e, de repente... Olha aqui, o lagartiz! É grande, rápida e pelante demais! O grande lobinho mau! Já vão tarde, lobinhos. E assim que eu me livrar de vocês, pedis irritantes, ela, enfim, será a montanha dos ninjas. Ah, e quantas pedras gigantes seguindo a gente? Aquilo foram os lobinhos. Todo esse urbo fez ela se soltar. Foi você também. Essa briga toda fez a montanha inteira tremer. Talvez tenham deixado a montanha brava. Por isso, a pedra foi liberada. Brava? Corram, ninjalinos, corram! Marvin! Os seus ninjalinos têm nomes? Eu não uso normalmente, eu. O que foi que eu fiz? Vamos, ninja noturno. É hora de ser um herói. Vamos fazer isso juntos. Dedos ninja, vamos! Tem que dar ataca de coruja! Super velocidade de gato ao resgate! Super músculo de lagarto! Nós conseguimos! Um dedos ninja... E os poderes PJ! Desculpe pela briga, montanha. Não se preocupem, eles voltaram para a cidade. Eles não entenderam nada do que se trata a montanha do mistério. Não, não entenderam. Bom trabalho, PJ Masks. Você também se saiu bem, ninja noturno. Por essa, eu não esperava. PJs e ninjas trabalhando juntos. A montanha é mesmo um lugar mágico. Claro que é. Parece que estamos todos compartilhando a montanha. PJ Masks, pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite o dia salvamos! Vamos!